Eu não sei nem qual que é, mas ao ver na minha frente Um par de pernas qualquer, me oferece, mostra os dentes Não é prudente, mas eu vou fazer o que é Pode me chamar de boa A noite inteira Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Tô cansada de ouvir que você é prostituto Chegou na hora H, eu achei um absurdo Soate uma punheta Chupa minha buceta Lamba o cozinho, lamba, lamba que eu tô cheia de tensão Faca bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer